Obrigado. 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 Ah, isso é muito ruim! O que você está? Eu não tenho isso. E aí, meus olhos! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você está indo agora? Estou indo! Estou indo! Estou indo para o rescate! Estou indo! Ativate a velocidade! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.